Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CEPALP na GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade e dos países da língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. O primeiro-ministro santo-omense, Jorge Bom Jesus, advertiu que nenhum cidadão ou partido político deve pretender substituir as instituições do Estado. Apelou à calma enquanto as autoridades avaliem irregularidades detectadas nas eleições. Povo de Santo Meio Príncipe, representantes da comunidade internacional, as minhas melhores saudações. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o povo de Santo Meio Príncipe pela forma ordeira e pacífica, como decorreram estas eleições autárticas, regionais e legislativas no nosso país, cumprindo a tradição democrática reinante há mais de 30 anos de democracia plural, com escrutínio universal, direto e secreto. Aproveito a ocasião para testemunhar consideração e gratidão à comunidade internacional pelo apoio na realização das eleições de 25 de setembro de 2022, bem como a presença massiva dos seus observadores em São Tomé e Príncipe, partidos políticos em particular, para se manterem calmos e serenos, aguardando a divulgação dos resultados oficiais pelas autoridades competentes e instituições de direito, nomeadamente a Comissão Eleitoral Nacional e os tribunais. Aliás, os apuramentos distritais estão em curso e, segundo a Comissão Eleitoral Nacional, foram detetadas algumas irregularidades, tais como urnas violadas, em alguns casos, ausência das atas, em outros casos, discrepância entre o número de votantes na mesma mesa da Assembleia de Votos, entre autarquias e legislativas, dentre outros. Por tudo isso, a prudência aconselha-nos que estes dados sejam verificados e clarificados em instância própria. Relembramos que, num Estado de Direito, ninguém está acima da lei e nenhum cidadão ou partido político devem pretender substituir as instituições do Estado. Militantes dos partidos políticos, com responsabilidades acrescidas, para se absterem de discursos incendiários, declarações levianas e especulativas, ou expressões intimidatórias e ameaçadoras. Importa informar que o Governo não fugirá às suas responsabilidades e que as autoridades do Estado, a autoridade do Estado, queria dizer, não será colocada em causa. Os meios de segurança e ordem interna serão ativados para evitar qualquer tentativa de instalação do caos no país e também para garantir a paz social, a coesão nacional e a proteção de pessoas, bens e instituições públicas. O Presidente da República de Portugal considerou que as propostas do Governo sobre IRC e aumento dos salários correspondem a uma procura de equilíbrio. Mas afirmou que são sob condição, dada a incerteja que se vive. Todas as propostas que são apresentadas agora, são propostas sujeitas à condição. Neste sentido, neste momento, neste dia preciso, deste mês preciso, deste ano preciso, o que é complicado, porque as pessoas têm que organizar a sua vida, não só para o dia seguinte, mas para um prazo mais longo. São sob condição, que é piorar a situação ou não piorar, e piorar quanto ou não piorar quanto. Digamos que aquilo que me diz corresponde a uma procura de equilíbrio num plano como no outro. Mas a palavra decisiva, numa parte, que é a parte dos impostos, pertence ao Parlamento e outra parte pertence à Constituição Social e pertence à realidade económica, uma vez que o setor privado vai ter de encarar essa realidade, não é só salários da função pública. Portanto, não acredita, dependendo das suas palavras, que seja possível manter esses 4,8% em cenário de crise até 2026? Eu não sei, ninguém sabe, para ser honesto, ninguém sabe. Sei que as pessoas, estando agora a viver o que estão a viver, têm expectativas de compensação do que estão a viver e do que temem vir a viver no futuro. Agora, o que é que será esse futuro? Como é que se vai projetar esse futuro? Isso é que é difícil de fazer de uma forma muito rígida. Esperamos poder ter projeções com uma banda, entre tanto e tanto, e vamos ver se a banda se verifica ou não, mais para cima ou mais para baixo. A ministra da Defesa Nacional de Portugal disse ter o debatido com a sua homóloga de Cabo Verde a possibilidade de militares caboverdianos participarem na Força Conjunta da União Europeia em Moçambique. Em maio, em Cabo Verde, na reunião da CPLP, dos Ministros da Defesa da CPLP, decidimos que seria importante consagrar essa célula, desenvolvendo iniciativas de formação, de capacitação, para podermos estar verdadeiramente preparados para esse tipo de participação. E, portanto, falámos também desse tema. Portugal reafirmou a vontade de ter militares caboverdianos na nossa missão, na missão da União Europeia em Moçambique, que lideramos, como sabem. E, portanto, foram temas que abordámos, convidando também dois participantes de Cabo Verde para o primeiro estágio de formação em CIMIC, Operação Civil Militar, que será uma das primeiras iniciativas desta célula com a qual pretendemos reforçar o esforço coletivo na participação em missões de paz. Enfim, uma série de outros temas, completada com um encontro com o nosso homólogo luxemburguês, no quadro de uma cooperação tripartida que tem vindo a acontecer e que vai ser reforçada no futuro. Falámos, portanto, de muitas coisas. Foi uma reunião muito produtiva e estamos muito satisfeitos com o resultado. Estamos a trabalhar tudo em paralelo, à medida em que se está a concluir o processo de aquisição. Também já estamos a pensar naquilo que será a sua operacionalização e na sua sustentabilidade. E é neste contexto que Portugal e Luxemburgo assumem a particular relevância, exatamente pela questão do treinamento, pela questão da ajuda e da assistência técnica naquilo que tem a ver com a implementação da aeronáutica militar, tudo de forma agregada, sistemática, para que a chegada do equipamento seja acompanhada de tudo o quanto é necessário para a operacionalização e funcionamento. O primeiro-ministro de Portugal afirmou que o país tem condições financeiras para assumir o projeto da alta velocidade de Lisboa-Porto Vigo sem sobressaltos. Os grandes projetos estruturantes do nosso país, na rodovia, na ferrovia, na área portuária, nos aeroportos, têm de ser objeto de grande consenso nacional, devem ser validados na Assembleia da República e devem ter pelo menos um apoio de dois terços. Por uma razão fundamental, todas as maiorias existem e são sempre conjunturais. E estas infraestruturas são infraestruturas que servem o país para décadas e que transcendem em muito qualquer maioria e transcendem em muito a nossa própria rápida passagem pelo mundo. Felizmente o país tem hoje condições financeiras para poder assumir este projeto com a tranquilidade de que não haverá sobressaltos que o ponham em causa. Este projeto está incluído no Plano Nacional de Infraestruturas 2030, foi discutido e votado na Assembleia da República por uma larguíssima maioria, que transcendeu, aliás, a maioria dois terços. Mas temos todas as condições para, nesta legislatura, as três obras aqui presentes poderem ser iniciadas e, portanto, poderem seguir a sua devida viagem. Quem governa não pode governar só para o dia de hoje, tem de governar, sobretudo, para os dias que virão. Mas deve o fazer com a solidez e a confiança suficiente de que aquilo que estamos a fazer são soluções para o futuro e não problemas que ficam para outros resolverem. O ministro das Infraestruturas de Portugal defendeu que o projeto da alta velocidade de Lisboa-Porto-Vigo é mais de um passo na revolução em curso na ferrovia. No dia de aniversário do Futebol Clube do Porto, na estação de Campanhã, o local onde se começa a desenhar mais um passo na revolução que estamos a levar a cabo na ferrovia em Portugal. Depois de décadas de desinvestimento na ferrovia, de encerramento de linhas e de prioridade à rodovia e ao transporte individual que nos trouxeram a enorme dependência do automóvel, eu não consigo mesmo usar outra palavra para descrever aquilo que estamos a fazer. Revolução. Mas no caso da ferrovia, há neste momento um consenso na sociedade sobre a necessidade de maior investimento que raramente acontece em Portugal. Não podemos desperdiçar esta oportunidade, não podemos adiar mais, nem hesitar mais, temos de acabar com o para-arranca que tanto caracteriza a decisão política em Portugal. Este é um projeto que mudará a face do país de forma permanente e Portugal precisa dessa transformação. Temos de abandonar esse instinto tão nosso de achar que os objetivos são sempre demasiado ambiciosos para o nosso povo, de que as mudanças que melhoram as nossas vidas estão sempre fora do nosso alcance. Ter o país ligado com comboios rápidos, confortáveis e pontuais está ao nosso alcance. Pela mesma razão que fabricar comboios em Portugal também está ao nosso alcance. Nas estações, nas oficinas, nos comboios ou nos estaleiros, temos pessoas que nos mostram diariamente que nada disso está fora do nosso alcance. Por tudo isto, quando dizemos que a ferrovia é uma prioridade, ela não é uma prioridade vazia. É uma aposta com resultados concretos, com estratégia e com ambição. É um instrumento para o desenvolvimento do país. E é um fator de melhoria da qualidade de vida de todos nós. Já ninguém para o comboio. Em Portugal, a asáfama das vendimas dos produtores da DECA Cooperativa Regional de Monção termina com uma colheita menor do que em 2021. Mas com a certeza de que a qualidade do alvarinho vai ser de excelência. A asáfama das vendimas dos 1.480 produtores da DECA Cooperativa Regional de Monção termina hoje com uma colheita menor que em 2021. A redução é na ordem dos 4%, mas vem com a certeza de que a qualidade do vinho alvarinho é já de excelência. A qualidade é boa. O grau é muito elevado. Eu posso dizer que tive um alvarinho a 14.2, que é considerado um grau muito alto. E pronto, diminuiu um bocadinho a produção em peso, mas está bom. Apesar da falta de chuva e do muito calor que se fez sentir este ano, a vendima por aqui decorre com a ajuda dos vizinhos e da merenda regada a verde tinto. Nesta época também foi muito bom porque, se não nos anos anteriores, quando chove, no dia da vendima também é muito complicado. Este ano teve calor, teve um bom tempo, hoje está até um dia agradável para fazer a vendima. Temos tudo para reunir boas condições para ser um vinho da excelente. Está muito bem. As uvas também têm uma qualidade excepcional. Estamos a receber uvas ótimas, com boas graduações alcoólicas, sem qualquer vestígio de prodigiedão. Os cachos estão fantásticos. Estamos a receber uvas como raríssimos anos recebemos da história da adega. Temos tudo para que o ano 2022 seja um ano da excelência, um dos melhores anos de sempre da história da adega de Monsão. A sub-região de Monsão tem no mercado 253 marcas de vinho verde, produzidas por mais de 2 mil viticultores. Desde 2015, a produção de alvarinho foi alargada a outras zonas do país. 2022 será marcado por uma ligeira quebra na produção, mas também pelo aumento da qualidade e teor alcoólico do vinho. O ex-ministro das Finanças de Portugal, João Leão, considera as declarações do chairman da ANA infelizes e desapropriadas. Eu acho estranho isso ser dito passado um ano. Acho que na altura, deve ser dito na altura, parecem declarações que são infelizes e desapropriadas. Acho que não dignificam o cargo do responsável de uma grande empresa a nível português e que deve procurar manter a seriedade e o sentido de responsabilidade nas suas declarações. E também revela um certo desconhecimento de como é que são os processos de tomar decisões do governo, portanto, não corresponde ao que aconteceu. O ministro da Educação de Portugal defendeu o papel do professor na identificação de critérios para validar a veracidade da informação a que os alunos acedem na internet. Neste momento, a informação está por todo o lado, mas informação não significa conhecimento. E por isso, o professor torna-se uma figura fundamental na identificação de critérios de validação, de avaliação, da veracidade e do rigor científico daquilo que encontramos por trás do motor de busca. Nessa medida, nunca a escola terá sido tão importante, nunca a figura do professor, enquanto fonte de credibilidade científica, foi tão importante como é hoje. Quando pensamos nesta nossa relação com o digital, vivemos muito do imediato. Nós pesquisamos, encontramos, a informação chega-nos, etc. E vale a pena aqui revisitar alguns dados do último PISA em que participámos. Encontram-se ali alguns dados preocupantes, matéria que tem suscitado intervenção por parte do Ministério da Educação, com alguns roteiros, formações que fazemos para as escolas, mas destaca apenas os dois. Nove em cada dez alunos que participaram no PISA tinham dificuldades em distinguir factos de opiniões. E detectava-se também que, quando começavam a ler os itens, ao primeiro sinal de dificuldade existiam. Nós transportamos isto para o mundo das notícias e do digital. E o que é que isto poderá significar? Poderá significar uma pouca capacidade avaliativa daquilo que se lê. Portanto, um texto de opinião é tomado como uma notícia, como factual. E leva-nos também a identificar um padrão de, conhecemos todos muito bem, ler o título e não ler o resto. Ler o título da notícia, ler o push da notícia e não ler o resto. Isto traz uma enorme responsabilidade para a escola. Traz uma enorme responsabilidade para os produtores de conteúdos para que eduquemos esta geração para a leitura extensiva e para a leitura crítica. Foram-se informações da Aras nesta edição. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho